Muitas pessoas estão sofrendo na DLC de Alden Ring, Shadow of Dirt Tree, por conta da dificuldade, e isso gerou muitas reclamações, inclusive avaliações negativas com relação à DLC. Bom, vamos lá, vocês sabem que a DLC tem um sistema de progressão à parte do jogo principal. Mesmo você acessando a DLC com um level alto, você precisa pegar os fragmentos de Umbra Árvore, senão vai ficar difícil mesmo. Na minha opinião, a DLC tá sim difícil, mas no mesmo nível do jogo base. Vamos lá, eu tenho uma teoria sobre essas reclamações dos jogadores. Conhecendo parte da comunidade Souls Part, muitos saíram OP do jogo base pra DLC, e chegaram na DLC fortes upados com alto nível e foram esculachados. Já que, como eu disse pra vocês, a DLC tem um sistema de progressão diferente, você precisa pegar os fragmentos. Então isso, aparentemente, segundo essa minha teoria, deixou alguns jogadores sentidos, bravinhos. Ah, então por conta disso eu vou lá, vou negativar o jogo, vou negativar a DLC. Olha, a gente falou bastante sobre notas em jogos de videogame, no vídeo especial, o crime imperdoável contra Days Gone. Hoje em dia é difícil confiar nas notas da mídia especializada, e agora também com o review bomb na nota dos jogadores. Vou deixar esse vídeo recomendado pra vocês, a gente se aprofundou muito com relação às notas lá. Não é de hoje que surge polêmica por conta da dificuldade. Eu acho assim, se tem uma reclamação válida por conta dos jogadores, é com relação aos chefes. Por quê? Em todos os jogos Souls, você tinha uma janela pra atacar o boss. O chefe usava todo o moveset dele, todas as armas que ele tinha contra você, e na sequência você tinha um intervalo pra poder raciocinar e atacar esse chefe. E isso não acontece na DLC, com muitos chefes. Eu participei da live do meu querido amigo Vitor Kratos, o Vitão, junto com o Zero, que foi simplesmente um cara que zerou Elden Ring sem tomar um dano. Zero, você é monstro. E a gente tava conversando sobre isso durante a live. O último chefe, por exemplo, ele fica ali spamando golpes sem parar, parece que o cara não tem stamina. E tipo assim, você tem pouco intervalo pra raciocinar e atacar ele, lançar um contra-golpe. Eu sei que muitos de vocês não vão concordar com essa ideia, a gente tava discutindo inclusive na live, e o Zero apontou. O mundo aberto, o level design do Elden Ring, toda hora em cada canto do mapa você ter a oportunidade de ativar o co-op, é claramente uma mensagem, uma vontade da From Software que, olha aqui player, invoque um outro jogador, jogue no co-op, chegue nesse boss e massacre ele junto com o seu amigo. Tem uma outra treta na comunidade Souls, onde alguns jogadores cagam regra dizendo como você deve jogar o seu jogo. Não basta pagar 350 reais do seu bolso, se privar de algumas coisas, você tem que ainda ter outros jogadores cagando regra de como você deve jogar e aproveitar e se divertir com o seu jogo. Algumas pessoas invalidam certos tipos de gameplay, vai jogar de mago, não vai, algumas builds quebradas, você fazer invocação no jogo. O próprio Miyazaki assumiu agora que usa tudo ao seu favor nos jogos. Tá ali é pra ser usado. Parte da experiência também é descobrir coisas que vão facilitar o seu gameplay. Faz parte do tesão da experiência do jogo, também. Então assim, sempre quando eu converso com algum amigo que queira experimentar um jogo Souls pela primeira vez, eu sempre recomendo, recomendo. A pessoa joga e se diverte da maneira que ela quiser. Pra mim, na minha opinião, existem duas experiências em jogos Souls. A experiência onde você joga sozinho, single player, matando os chefes sozinho, e depois você curte com um amigo jogando no co-op. Pra mim, eu não faria o inverso, por exemplo, jogar co-op e depois jogar single. Pra mim, parte da minha experiência é descobrir ali como eu mato o chefe, sofrer nele, despertar aquele gatilho de recompensa quando eu supero uma parte difícil do jogo ou um boss, quando eu descubro alguma coisa. Mas aparentemente por conta disso, o Elden Ring, ainda mais na DLC, tá claramente dando sinais ali pra você, ó. Faça uma invocação, jogue no co-op. Bom, a From Software, inclusive, fez uma atualização recente, rebalanceando a DLC. Por exemplo, os primeiros fragmentos que você pega vão te deixar mais fortes do que antes. E até então, eles não nerfaram nem um chefe, nem nada. Bom, pelo menos até agora. Lembrando que no Elden Ring base, eles fizeram alguns balanceamentos, e nerfaram alguns chefes, inclusive. Agora, será que eles deveriam nerfar essa DLC também? Olha, é uma pergunta complicada. Como você enfiar sua mão num vespeiro, entenderam? Tentar responder essa pergunta. Olha, os jogos da From Software sempre foram muito difíceis. Faz parte da proposta do jogo, como o próprio Miyazaki disse, e é óbvio, faz parte da experiência do game. Se tivesse um modo fácil, por exemplo, como algumas pessoas pedem, eu creio que iria quebrar totalmente a proposta do jogo. Pra mim não faz sentido, e também um profissional da equipe de Helldivers 2, ele disse, se você faz um jogo pra todo mundo, você acaba fazendo um jogo pra ninguém. Pois é, o Helldivers 2, que é um jogo bem único assim, né? Tanto é que ele é um sucesso. Então, segundo o nosso produtor de Helldivers, você tem que mirar muito bem a sua audiência, o público que você quer atingir. Olha, eu acho que faz parte da mentalidade também, você tá disposto a se entregar pra aquela proposta. Eu, ultimamente, quando pego um jogo pra jogar, eu procuro fazer uma imersão na proposta daquele jogo. Realmente aceitar e desfrutar dela. E a gente fica meio preguiçoso também. Esses tempos eu tava jogando o Stellar Blade. O Stellar Blade, ele é um pouquinho difícil. Eu achei ele normal até o final do jogo. E o seu cérebro se acostuma tanto com a gameplay, um pouco mais tranquila. E chegou lá no final, os três últimos chefes, a dificuldade vai lá pra cima. E só que o seu cérebro tá acostumado com aquele comodismo do gameplay até lá. Não é tão difícil até você chegar nesses três últimos chefes. O poder de adaptação do ser humano é incrível, né? É só você se adaptar a essa nova realidade, a esses chefes, a essa nova dificuldade que você acostuma. Você procura caminhos ali, passa a buscar entender o moveset dos chefes, pega o jeito e pronto. Agora eu fico um pouco com o pé atrás com essa questão do review bomb. Como eu falei pra vocês, as notas, as avaliações dos jogadores, por conta desses episódios, vão perdendo cada vez mais a credibilidade. Isso é péssimo.